Eu vou só ajustar o negócio da câmera aqui, tá bom aí? Gente, só tem que esperar que eu já estou pensando. Só que eu vejo muito rápido, porque nós estamos aqui. Aqui, eu tenho que jogar o negócio. Eu vou fazer o negócio. Eu vou fazer o negócio. Eu vou fazer o negócio. Só um pouco.